Pior estava! Vamos lá! Vamos lá tentar! Fazemos a pé! Também é curtinho! Jorge! Já pela esquerda aí! Vai, vai! Leves! Levezinhas! Não dá! Ainda por cima estou com os meus muito cheios! Pois é! Eu também acho que vai ser esse o meu problema! As duas rodas também! Eu acho que é trocar a Artobelly! Estou por aqui, mas vai! Não! Não tem traço não! Vai! Vai! Vá lá! Pela direita! Vá! 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 Vá!